Na Igreja Nova das Romarias, as irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, Juliana e Maria Helena, professaram os votos perpétuos da vida consagrada. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, que falou da importância das religiosas e reforçou o papel da mulher missionária. A alegria bonita de celebrar no Santuário da Padroeira de Minas, a profissão perpétua, solene, de duas irmãs, irmã Maria Helena e irmã Juliana, que são da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Isso significa mostrar a Igreja como lugar de todos e como lugar de todos, o lugar do serviço que todos somos chamados a prestar. E de modo especial, focalizar a figura da mulher, que é tão importante na Igreja. A exemplo de Maria, como é importante na vida da nossa família, na vida da nossa sociedade, como protagonistas de tantas coisas importantes. E aqui, de modo muito especial, a mulher que se consagra numa congregação, dedicando toda a vida para ser sinal do reino, para chamar as pessoas a compreenderem que a vida só vale a pena ser vivida quando a gente faz da vida uma oferta. Até a profissão dos votos perpétuos, momento em que as religiosas firmam um compromisso definitivo com a Igreja, elas passam por algumas fases de preparação. Desde que a gente entra na congregação, a gente tem esse desejo de servir e de entregar a Deus. Então a gente passa por várias etapas na formação, sendo aspirantado, postulantado e noviciado. Depois a gente faz os primeiros votos, podendo assim estar renovando de quatro a seis anos. E aí a gente vai renovando todo ano, até se preparar para os votos definitivos, que são os votos perpétuos, esse grande momento solene. Irmã Maria Helena e irmã Juliana estão na congregação há mais de dez anos, desenvolvendo, entre outras coisas, o trabalho de acolhimento aos peregrinos que visitam o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Elas também têm a responsabilidade de perpetuar o legado deixado por Monsenhor Domingos, fundador da congregação. Há mais de cem anos, elas são conhecidas como as guardiãs da Casa da Padroeira de Minas Gerais. Elas aqui estão como guardiãs para acolher as pessoas, o que fazem de uma maneira muito exemplar, bonita, toca o coração. E ao cuidar, sobretudo, do coração do Santuário, que é a Irmida da Padroeira, que há 250 anos é o lugar de congregar pessoas se renovando na fé, elas prestam um serviço da maior relevância, ao mesmo tempo que elas se fortalecem. E nós, com alegria, fazemos desse lugar, esse grande centro de espiritualidade. Durante a cerimônia e diante da Madre Geral da Congregação, Irmã Neuza, as religiosas reafirmaram os votos de pobreza, castidade e obediência. Depois da profissão, as duas receberam o anel como símbolo dos votos. Muito emocionada, muito feliz por estar aqui na Casa da Mãe da Piedade, realizando um sonho de Monsenhor Domingos, que afinal, fundando a congregação, também ele pensava neste lugar. Então, muito feliz por estar realizando esse sonho de hoje fazer os primeiros votos perpétuos, a primeira profissão que as Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade fazem aqui no Alto da Serra. Então, é uma alegria muito grande. Em frente à Irmida da Padroeira, as irmãs receberam os cumprimentos dos familiares e dos amigos. As duas também contaram um pouco do começo da vida missionária na congregação. Eu venho de uma família, lá de Lavras, sul de Minas, uma família muito religiosa. Então, eu sempre tive o desejo de poder servir, de querer ajudar na igreja. Então, dentro de várias pastorais, grupo de jovens, Emaús, Oficina de Oração e Vida, dentro das pastorais fui descobrindo o desejo de ir mais além. Graças a um amigo, essa minarista, que me encaminhou até as irmãs, onde lá em Lavras temos a graça de ter o colégio e também o lar de idosos. Então, fiz a minha experiência, o encontro vocacional, depois decidindo entrar, de fato, para a congregação e fazendo a caminhada. A minha história vocacional foi bastante interessante. A irmã Débora, que você conhece, que já morou aqui nessa casa, ela estava dando uma entrevista numa rádio e eu, ouvindo essa entrevista, eu dei um estalo, eu disse simplesmente para a minha mãe, eu quero ser irmã. Então, se alguém, de repente, está vendo a senhora hoje, quem sabe, não despertar o mesmo desejo? Ah, com certeza, né? Eu espero, peço muito a Deus, que outras pessoas também que estiveram ouvindo a missa ou então acompanhando pela televisão também sejam despertadas da mesma maneira que eu fui. Obrigado.